Preto Preto Branco Branco Preto É preto O peito do pé do Pedro é preto E é branca A palma da mão da Sandra é branca A Sandra é branca O Pedro é negro E o Pedro e a Sandra ficam sempre de chamego Preto Branco Branco Preto Branco 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 Obrigado.